Olá, crianças! Vamos começar, nesse momento, mais uma aula de português, certo? Vamos iniciar fazendo a correção da aula passada. Nós tínhamos um texto que tinha uma entrevista com uma jogadora muito famosa, que é o que eu vou mostrar a vocês agora, né? A jogadora Marta, que nessa entrevista conta como foi difícil entrar para o futebol, né? Então, quando e como você começou a se interessar pelo futebol? Como decidiu jogar profissionalmente? Comecei a me interessar por futebol com 7 a 8 anos, brincando. Então, se você leu toda a entrevista, né? Se você sofreu preconceito, né? A gente sabe que a questão do preconceito quanto às mulheres jogando futebol, ainda é muito presente, quais foram as dificuldades, se ela nota alguma diferença no tratamento das mulheres que jogam nos Estados Unidos e nos países da Europa, né? Então, ela diz que a diferença no tratamento dos atletas é muito grande, a começar pela forma de encarar o futebol feminino. E aí, pedir a opinião dela, né? O maior obstáculo que ela tinha. E na 39, para que vocês fizessem a interpretação dessa entrevista, né? Quais são os principais assuntos da entrevista? Aí você deve ter marcado aqui, né? Esse aqui. A vida de Marta e suas impressões sobre o futebol. Então, ela está falando, né? O principal assunto é esse aí. Você deve ter marcado um X. Dois, por que alguns trechos da entrevista aparecem em destaque, em negrito? Então, por que esses textos, eles são perguntas? Então, por que que eles aparecem? Para diferenciar, diferenciar as falas, né? Diferenciar as falas. O que está em negrito seria do entrevistador. E as falas da Marta não estão em negrito, certo? Vamos lá, tia. Mas eu coloquei assim, porque uns são perguntas e outros são respostas. Mas aí você tem que colocar essa questão da diferenciação das falas. Você só acrescenta. Três. Quem é o entrevistador e quem é a entrevistada? O entrevistador. Vamos lá. O entrevistador é Folhinha, certo? E a entrevistada é a Marta, jogadora de futebol. Como é possível saber? Porque eles são identificados na primeira pergunta. Então, como você descobriu isso aqui? Eles são identificados na primeira pergunta. Certo? Aí, como você vai ler a segunda, você já tem noção. Se na primeira estava identificada, né? Folhinha e depois a Marta, nas demais iria seguir o mesmo esquema. Vamos à quarta questão. Em vários trechos da entrevista, Marta expõe o que pensa sobre alguns assuntos. Que expressão ela utiliza para demonstrar que suas afirmações correspondem às suas opiniões. Então, quando ela dá a opinião, ela coloca o acho que. Quando eu coloco o acho que, é a minha opinião. Então, essa é a expressão. Eu acho que. Eu acho isso. Então, é a minha opinião. Marca V ou F. Primeira, Marta começou a se interessar por futebol há sete ou oito anos? Falsa. Segunda, a família de Marta incentivou a jogar bola com os garotos de sua cidade? Falso. Terceiro, Marta nasceu no interior? Verdadeiro. E a última. Marta escolheu sua profissão quando percebeu que era boa no que fazia? Verdadeiro. Certo? Então, primeira falsa, segunda falsa, terceira e quarta verdadeira. Continuando. Página 40. Então, você observando o mapa para pintar. Os Estados Unidos de azul, a Europa de vermelho e o Brasil de verde. Então, vamos... Você deve ter pesquisado. E aqui, nesse espaço aqui, você pintou de azul. Porque é os Estados Unidos, certo? Bem aqui mais acima, você pintou de vermelho. Porque é a Europa. E mais aqui embaixo, você pintou de verde. Porque aqui é o Brasil. Ok? Então, Estados Unidos, Europa e Brasil. Seguindo as cores indicadas. Sete. No trecho. As pessoas, na época, não viam com os bons olhos. O que significa ver com bons olhos. Enxergar bem, achar apropriado ou observar atentamente. Você deve ter marcado aqui. Achar apropriado. As pessoas não achavam apropriado. Uma menina jogando no meio de um monte de garotos. Oito. Encontre no texto o antônimo para as seguintes palavras. Profissional. Quando a pessoa não é profissional, ela é amadora. Ah, fulano é profissional. Não, fulano é o jogador amador. Masculina. Feminina. E facilidade. Dificuldade. Vamos lá. Dar continuidade. Dificuldade. Facilidade. Passando para o nosso conteúdo de hoje. Na página 41. Hoje nós vamos dar 41 até 45. Tem um assunto que já é bastante conhecido de vocês. Entrevistas. Que são textos onde duas ou mais pessoas interagem. Eu não vou me aprofundar muito nisso aqui. Porque já trabalhei em entrevistas já com vocês. Produção de texto. Aqui vão ter o acesso ao QR Code. E depois vocês vão fazer o que se pede. Assista a entrevista exibida em vídeo. Converse com os colegas do professor sobre as seguintes questões. Aí vocês vão relacionar isso aí. Página 42. Nós vamos estudar um pouco sobre a acentuação gráfica dos monossílabos e oxíteros. Daí nós temos uma tirinha. Diz o seguinte. Remo, judô e canoagem. Salto ornamental, vela e levantamento de peso. Tênis, ciclismo e natação. Tantos esportes e você só fala em futebol. Com quem o Dinho está discutindo? Com a TV. Futebol, futebol e futebol. Então, aqui. O que o Armandinho descobriu em relação aos esportes? Converse com os colegas. Você vai fazer a sua. Transcrever da tirinha seis palavras monossílabas. Então, vocês lembram que são monossílabas. São palavras que têm apenas uma sílaba. Classificar as palavras monossílabas em átonas, que são aquelas pronunciadas de forma fraca e não apresentam significado próprio fora da frase. E tônicas, aquelas que são pronunciadas com força e mantêm o significado mesmo fora da frase. Então, vamos lá. Deixa eu dar um exemplo disso aqui. Sol. Sol, ele é um monossílabo tônico, porque ele tem um acento. Quando eu digo sol, pronto, sol, você entende. A pessoa está sol, o menino está sol. Vocês percebam a diferença, né? E quando eu coloco aqui, se eu colocar isso aqui, vai ter diferença no sol? Sim, vocês sabem que o acento, ele vai puxar o som do A, o som da vogal. No caso aqui, quando eu coloco de, então, de, de, não vai ter sentido. De, de o quê? O que isso quer dizer? Então, isso aqui você vai encontrar, né? Vai estudar como monossílabos átonos e tônicos, certo? Questão 4. Vai observar as palavras judô, você e teve. Você vai marcar o que elas têm em comum. Todas são terminadas em vogal? Todas são oxítonas? Todas são acentuadas? Acentuação de monossílabos. Então, aqui nós temos os exemplos, certo? De algumas palavras que são monossílabas. Chá, chás, pé, pés, mês, nó e nós. Monossílabos terminados em éus e és e óis. Céus, céus, mês e dóis. Vamos lá, deixa eu ir aqui para a próxima página. Então, aqui nós vamos ter quadros, certo? Que vão mostrar monossílabos acentuados. Deixa eu só puxar aqui o zoom um pouquinho, para que fique melhor. Então, são oxítonas as palavras que têm a última sílaba tônica. Ou seja, a última sílaba é pronunciada de maneira mais forte. Por exemplo, só fá. Deixa eu colocar aqui maior, fica melhor. Só fá. Qual é a sílaba tônica? Fá. Quando a sílaba tônica, ela é a última, vai dizer que ela é oxítona. E quando eu falo em monossílabos tônicos, por exemplo, Chá é a palavra monossílaba, que possui acento, certo? Então, ela é tônica. Vamos lá. São acentuadas graficamente com acento agudo e circunflexo. Então, aqui nós vamos ter algumas regrinhas. Palavras terminadas em A, ou AS, E, ou ES, O, ou O. Só faz, só faz. Palavras terminadas em EN e ENS. Ninguém e parabéns. Terminadas nos ditongos. OI, EU, EIS. HEROI. Então, aqui são regras para acentuação. Palavras terminadas em vogal, mais I. Por exemplo, Açaí, Baú. Então, são pequenas regras. São regras que vocês vão ter a oportunidade de facilitar quando vocês forem fazer essa acentuação. Nas páginas 44 e 45, nós vamos ter atividade sobre esse assunto que eu acabei. Se vocês tiverem dúvida, o que vocês sabem? Volta aqui nas regrinhas. Nós temos esse quadro, tem o quadro da página anterior. Você volta, estuda essas regras para poder você memorizar e ficar mais fácil. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Até a 45, termos uma parlenda muito conhecida. Então, vocês vão realizar essa atividade. E aqui na quarta questão, vocês vão ter a oportunidade de botar em prática o que vocês aprenderam sobre monossílabos tônicos e os oxítonos, certo? Hoje, até a 45. Vamos aqui a nossa fichinha de atividade da aula passada, que foi a página 13 e 14. Então, observe as imagens, reescreva as frases, substituindo as imagens pelas palavras. Então, aqui, agulha. Na mesa de frios tinha uma grande quantidade de queijo. Nós achamos que o vaso quebraria e o mosquito picou a perna do menino. Então, isso aqui, muito fácil. Palavras com GU e com QU. Cinco palavras com GU e cinco palavras com QU. A pesquisa poderá ser realizada em livros, jornais. E eu disse que vocês poderiam somente escrever. Alguns colaram, mas não tem problema. Agora que você possui, escreva três frases com QU e três frases com GU. Então, todas as fases, lembrando, devem ser iniciadas com letras maiúsculas. Pronto. Agora, para hoje, nós vamos pular um pouquinho aqui para a página 21 e 22. Deixa eu chegar aqui na 21, 19, 20. Pronto. Aqui, porque é o assunto que nós estudamos hoje. Monossílabos átonos e tônicos. Aí vocês vão ler, circular, depois transcrever com a acentuação adequada. Registrar no quadro dois exemplos de monossílabos átonos e dois tônicos. Consultar seu livro e buscar mais monossílabos tônicos. Sentar com o colega pra entrevistar, você entrevista alguém da sua casa, certo? E aqui, quando diz colega, você usa alguém sempre da sua casa, porque nesse momento nós estamos em casa. Aí nós vamos finalizando aqui a nossa aula de português. Qualquer dúvida que vocês tenham, voltem lá no livro, onde tem as dicas, de onde você deve colocar acentos. Porque quando você aprende essas dicas, essas regras, facilita na hora que você vai escrever. Porque aí você não vai ficar, será que tem, será que não tem? Isso é uma regra, né, pra ser usada daquela forma. Isso vai facilitar bastante pra você. Então façam as atividades, qualquer coisa vocês me chamam lá no grupo de WhatsApp. Até a próxima aula.